Mas Roberto, que mundo violento nós estamos vivendo, é homem batendo mulheres, exterminando mulheres, o que você acha Roberto? Rapaz, só Deus por nós e pelas mulheres, então vamos cantar defendendo as mulheres, Edmilson e Roberto juntos! Tá ficando legal, hein? Passou a polícia, me escute agora, vai socorrer-se nessa ligação, tô denunciando aqui na rua 2, o abuso covarde de um valentão A minha amiga se casou com ele, tenho pena dela e não vou permitir, apanha todo dia na mão de um covarde, mande logo a viatura aqui Tira logo essa mulher, da mão desse bandido, põe medida protetiva, ela tá correndo perigo, tira logo essa mulher, da mão desse safado, leva ela embora Tira logo essa mulher, da mão desse bandido, põe medida protetiva, ela tá correndo perigo, tira logo essa mulher, da mão desse safado, leva ela embora E agora pra cantar comigo, em defesa da mulher brasileira e do mundo, o cantor Robério e seus teclados, chega aí meu amigo! Edmilson Batista, é um prazer cantar com você, defendendo as mulheres Ó seu polícia, me escute agora, faço ocorrência nessa ligação, tô denunciando aqui na rua 2, o abuso covarde de um valentão A minha amiga se casou com ele, tenho pena dela e não vou permitir, apanha todo dia na mão do covarde, mande logo a viatura aqui Tira logo essa mulher, da mão desse bandido, põe medida protetiva, ela tá correndo perigo, tira logo essa mulher, da mão desse safado, leva ela embora Tira logo essa mulher, da mão desse bandido, põe medida protetiva, ela tá correndo perigo, tira logo essa mulher, da mão desse safado, leva ela embora Tira logo essa mulher, da mão desse bandido, põe medida protetiva, ela tá correndo perigo, tira logo essa mulher, da mão desse safado, leva ela embora Tchau, tchau.